O tema de hoje, que eu pensei assim, fevereiro, aquela vez eu falei janeiro, férias, agora fevereiro, volta às aulas. E eu como professor de turismo de muitos anos, falei que tal a gente começar com o glossário do turismo. Isso. Sabe por que, Fernanda? A gente está dentro do meio ali de viagens e a gente usa algumas terminologias e termos que a gente às vezes não tem certeza de muitas coisas. E é por isso que eu estou propondo esse tema. Olha que interessante, o Antonelli começou falando aqui, algoritmo, agência de viagem. Qual que é a diferença de agência de viagem e operadora de turismo? Não faço a mínima ideia. Então já vou começar disso daí. Então, a OMT, Organização Mundial do Turismo, fala que há uma diferença. O que é uma agência de viagem? A agência de viagem é uma intermediária entre o mercado turístico e o consumidor final. Então, o que uma agência de viagem faz? A agência de viagem, ela vai ao mercado turístico, ela faz o melhor hotel ou as melhores opções de hotel, de voo, de seguro e entrega para o cliente aquelas opções. Então, a agência é uma intermediária e sobre esses serviços, ela ganha uma comissão fixa que alguns produtos dão, ou serviços, ou então ela ganha o que se chama de FII, que é uma taxa de comissionamento. Então, por exemplo, hoje quando você emite uma passagem aérea, a companhia aérea paga uma taxa de comissão para a agência fazer o serviço de intermediação. Agora, o que é uma operadora turística? Operadora é uma empresa que cria, monta e executa pacotes turísticos. O pacote, ele já contempla o aéreo ou os tipos de transporte, o seguro, ele vai contemplar ali toda a programação turística. Então, o pacote turístico, ele está do lado de cá, da mesa. O pacote, ele é vendido direto para o turista, também pode ser vendido por uma agência. Então, toda operadora é uma agência, mas nem toda agência é uma operadora. Por que que isso é importante saber? Porque muitas das vezes as pessoas confundem o termo e a terminologia. Então, hoje, nós temos operadoras que montam, criam e executam esses pacotes turísticos. Então, é bom saber do turismo que isso aí, uma coisa é totalmente diferente da outra. E quando uma operadora, ela assume a operação, ela é responsável por todo o pacote, que é chamado de package, que é aquilo tudo que está incluído dentro da programação. Então, esse é um primeiro tema interessante. Vou fazer uma outra pergunta aqui para vocês. O que é que significa a palavra tur, que é o radical turismo? É, conhecer... Tur significa giro, volta. Então, a palavra turismo significa dar um giro, dar uma volta. A volta da França. Ah, agora tem um detalhe. A gente costuma falar muito, ah, o número de turista, turista, turista. Mas o que é turista? Os paciantes. Turista. Olha só, o termo turista, ele tem também uma nomenclatura específica, por quê? Turista é a pessoa que sai da sua residência fixa, ou habitual, ou permanente, vai para um ou mais lugares e retorna ao seu ponto de origem e, atenção, permanece mais de 24 horas e ou efetua pernoite. Tem que ter mais de 24 horas. Ou e ou efetuar pernoite. Praticamente a vida do Antonello hoje na 98. Ele é um turista, porque ele sai da casa dele, só Deus sabe, de manhã. Então, turista não. Olha só, atenção, é por isso que é importante, gente. Olha como é que a terminologia é legal, né, Fernanda? É, é sim. Porque veja bem, você saiu daqui, foi para Ouro Preto, foi para Inhotim, foi para Cordisburgo, passou o dia e voltou. Bate e volta, né? Você não é turista. Ué. Você não é considerado turista, porque você não ficou 24 horas. É verdade. E não pernoitou. Você é considerado excursionista ou visitante. O turista obrigatoriamente tem que brigar. Gente, que divertido isso, Cris. Eu não sabia disso, não. É, então quando muitas pesquisas, às vezes, que as pessoas fazem, número de turistas que visitam Ouro Preto. Será que realmente é turista ou é excursionista? Se você colocar visitante, está certo, está ok. Agora, o turista, ele fica mais tempo ou pernoita. Então, presume-se que ele vai gastar mais dinheiro, vai movimentar mais a economia. Entendi. Olha, eu não sabia disso, dessa diferença, não. Mais uma para a comunidade radioquestense. Mais uma para a comunidade. Essa daqui é ótima. Qual que é a diferença de guia de turismo e guia turístico? Aí, não sei. Aí não faz a mínima ideia. Está vendo? Antonelli está com a cara assim. Guia de turismo. Gente, o que é que está acontecendo? Eu acho que ele está pesquisando ali na internet escondido. Você está com uma cara que está querendo que está pesquisando escondido, Antonelli. Eu vou tentar buscar alguma informação aqui. Olha só, guia turístico é o livro. Ah! Guia turístico de Belo Horizonte. É o livro que você pesquisa as informações do turismo. Guia turístico de Nova York, guia turístico de Paris, guia turístico de Nova Lima, guia turístico. O livrinho que você comprou ali? O guia. Ou que comprou, ou que ganhou. Sim. Guia de turismo. É o cara que vai te... É o profissional que vai te conduzir numa trilha, num roteiro. Aliás, é a única profissão regulamentada dentro do turismo. O guia de turismo, ele tem uma carteira. É só ele que pode exercer aquela função. Então, em toda viagem de grupo, quando você tem um trabalho de grupo, obrigatoriamente você tem que contratar um guia... De turismo. De turismo. De turismo. E não guia turístico. É muito comum você estar vendo ali na televisão, no jornal, as pessoas... O guia turístico vai falar. Não, o guia de turismo... O guia turístico não fala. Quem fala é só o guia de turismo. O guia turístico é o livro. Será que ele fica ofendido? Você vai chamar o cara de guia turístico? A não ser que ele fale assim, você está achando que eu sou enciclopédia. Você sabe tudo. Outra palavra no turismo que é muito usada. VIP. O que significa VIP? A very important person. Isso. Muito bem, Antonello. Very important person or very important people. É a pessoa muito importante que tem que ser tratada de uma outra maneira. Por isso que é cunhado para essa pessoa o termo VIP. Agora você vai ficar num apartamento. E aí você reserva um quarto duplo. Você reserva um quarto duplo para duas pessoas. Mas qual o tipo de cama que vai ter nesse quarto? Solteiro, casal? Solteiro ou casal? Então você tem uma terminologia para isso. Double room. Que é double D-B-L. É quando você quer uma cama matrimonial, uma cama unificada. Quando você vai fazer uma reserva, você quer duas camas de solteiro. O quarto chama duplo. Mas aí você tem uma denominação que se chama twin room. Que é um quarto duplo com duas camas de solteiro. Porque isso pode gerar um grande constrangimento numa reserva. Pode, pode. Você não sabe o que está acontecendo ali. Se você quer a cama junta ou separada. Então são algumas terminologias que são muito interessantes da gente observar. Como por exemplo, a gente acredita que hoje tem dois termos que são muito famosos. O check-in e o check-out. O check-in significa os procedimentos de entrada. De você fazer uma abertura ali de um cadastro numa companhia aérea, de um voo. O check-out é a saída, é o momento da finalização. Mas às vezes você chegou antes do horário do check-in. Você chega, o check-in é duas horas da tarde. Meio dia você está no hotel. Você pode solicitar um early check-in. Uma antecipação do seu check-in. Se você solicitar de forma antecipada, muitas das vezes é sem custo. Legal. Se o quarto estiver pronto? Se o quarto estiver pronto. Quase nunca está. Te liberam. Quase nunca está. Mas você também pode um dia ficar até um pouquinho mais tarde. Uma hora ou duas horas até depois. Você pode solicitar um late check-out. Que é você pedir a permissão para ficar uma, duas horinhas depois desse tempo. Ô Cris, só um adendo aqui. Eu tenho uma curiosidade. Esse horário de check-out, de check-in, ele é padrão no mundo inteiro? Ou cada hotel? Porque assim, geralmente é isso. Ou é meio dia ou é duas horas da tarde, né? É. Para entrar ou para sair. Isso. Não é padronizado. Os hotéis, eles podem definir, inclusive a diária. Muitas pessoas pensam diária. É lógico, é 24 horas. Não é. Tem hotel que você tem check-out 10 da manhã ou 11. E o check-in, às vezes, é duas horas da tarde. Nos Estados Unidos, é muito comum os hotéis, o check-in ser às 15 horas. Então, não necessariamente seja 24 horas. Então, não tem esse horário. Isso é a regra.